Fala assombrados, Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje vamos falar da famosa mão de três dedos e das múmias alienígenas lá do Peru. Será que elas são reais ou são falsas? Assombrados, vocês lembram que alguns meses atrás, lá em janeiro ali desse ano, eu falei para vocês da estranha história da descoberta de uma mão de três dedos que seria de um alienígena, ela bem grandona e de seres alienígenas que estariam mumificados e que foram encontrados lá na região de Itáquina, no Peru. Toda a história começou através de um canal do Youtube chamado Crowwix 999, que foi criado em agosto de 2016 para uma pessoa que não sabemos até hoje a sua real identidade. Por isso que a gente se refere a ele falando, Crowwix 999. Ele que trouxe aí no canal o vídeo dessas descobertas e o pessoal ficou em choque, né? Ah meu Deus, será que isso é real? Será que isso não é real? Ele sempre pergunta nas opiniões aqui para mim no canal. Pois bem, esse rapaz, o rapaz do canal deu uma entrevista ao site perônio de notícias Trome e falou algo interessante. Presta atenção nisso, a descoberta das peças foi real, mas elas foram manipuladas para parecer alienígenas. Portanto, não foi dessa vez. Ele disse que comprou uma parte do material de um uaqueiro, que nada mais é do que o termo utilizado para definir caçadores de relíquias arqueológicas, que na verdade, na verdade, não passa de saqueadores, tá? Eles ficam vagando ali na região de Nasco, outros sítios arqueológicos, tentando encontrar ali, artefatos para poderem vender. E isso aí já distor, porque ele disse que tinha sido encontrado lá em Tacna. Mas agora ele falou que comprou de um cara que achou lá em Nasca. E Tacna e Nasca, está 800 km de distância. Ele disse que os crânios seriam reais, mas teriam sido entalhados. Isso ele não deixou muito claro o que ele quis dizer com isso. Agora, a mão de três dedos, ele disse que a peça tinha sido modificada, intencionalmente, para parecer maior. E ainda ele faz uma grave acusação, ele disse que o Dr. Edson Salazar, encobriu a verdade, que ele sabia que não eram seres extraterrestres, e que teria sido usado resina vegetal nas peças. Mas apesar de saber disso, ele continuou falando que poderia ser alienígena. Ele não apresentou provas do que ele disse, né? Mas ele disse que vai fazer isso em breve, vai gravar um vídeo, vai publicar no seu canal, vai passar para a imprensa peruana, chutou o balde, jogou tudo no ventilador. Porém, ele não desanimou. Ele ainda acredita que essas peças possam ter algum valor, porque, como ele disse, elas são de alguma cultura antiga. E ele vai fazer teste de carbono 14, para saber quão antigos seriam esses objetos. Mas, será que alguém vai querer comprar esses objetos, sabendo que eles foram todos manipulados, para tentar parecer que foram, que eram de alienígenas, que eram múmias de alienígenas, ou mão de alienígenas? Não sei não, né Assombrados? Portanto, mais uma vez aqui, não foi dessa vez, galera. Então, é isso aí. Até mais, Assombrados! Assombrados! Os relatos nada é a notícia do Madeira. Assombrados! .com.br Você não se inscreveu... .com.br .com.br